Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu tenho que fazer uma receita que eu vi esses dias aqui no canal do Ana Maria Brog Um beijo e Caio, eu quero gravar um vídeo com você, uma receitinha E essa receita é esfirar de chocolate E gente, acreditem, esfirar também pode ser, você pode servir também na Páscoa E não existe só ovo, existem também outras coisas deliciosas com chocolate E esse que a gente vai fazer hoje, receita de esfirar de chocolate Pode ser, eu vou fazer chocolate branco e chocolate preto Mas se você quiser usar qualquer outro chocolate, você pode usar Então, os ingredientes são Então o que você vai precisar é de massa folhada, essa aqui já tá pronta Aqui a gente fez, a gente só abriu a massa Vai precisar também desse potinho aqui pra fazer a forminha do tamanho da esfirra Vai precisar também de chocolate, eu tenho aqui o chocolate preto e o chocolate branco Mas você pode usar qualquer que você quiser E também alguns confeitos, M&M's, o que você quiser usar pra pôr na sua esfia Então o primeiro passo é fazer o seu molde da esfia Você pode pegar o potinho que você tiver na sua casa, o tamanho que você quiser Aí você vai fazer assim Pra economizar a massa, você coloca bem no cantinho Aí você amassa Agora o que você vai fazer? Você vai precisar de uma faca pra tirar todo o excesso que tá aqui em volta Então você corta Agora eu vou fazer outro tamanho, vou pegar o pote maior Agora é só você tirar a massa aqui E pronto, agora a gente tem duas massas cortadinhas E essa massa aqui que sobrou, você vai amassar Aí você vai fazer outras forminhas, outras esfirras Vou deixar aqui E fazer a bordinha da esfia, como que faz? Eu vou fazer aqui, né? Fica mais fácil de ver Você vai dobrar uma pontinha pra dentro Aí depois dessa pontinha você vai começar a enrolar Agora que você já fez a pordinha, você faz na outra também E agora o que a gente vai fazer? A gente vai furar a massa Assim, ó Pra massa não crescer muito Pronto Ah, e depois que você furou a sua massa Vai passar gema de ovo na bordinha, em cima da bordinha, ó Aqui Pra ela ficar douradinha Já que eu não tenho pincel Vou fazer com uma colherzinha pequenininha que também dá certo E agora que você já passou a gema aqui na bordinha, você pega a sua massa e coloca na forma E aí antes de você colocar ela no forno Pré-aqueça o forno durante 10 minutos a mais ou menos 200 graus Antes de você colocar a massa E a esfia vai ficar mais ou menos no forno durante 10 a 15 minutos Até ela começar a ficar bem douradinha, bem pretinha, bem moreninha Então olha como ficou aqui quando a gente tirou do forno Fica bem bonito E eu esqueci de falar que é massa folhada Massa folhada de você comprar prontinha no mercado Massa folhada E agora a gente vai fazer o recheio Vou usar o chocolate branco e também o pretinho Assim, você pode só fazer de chocolate e só chocolate Mas eu quero experimentar pra ver como fica o chocolate com a Nutella E assim, acho que você já sabe como derreta o chocolate Super fácil, em 20 segundos você vai tirando e mexendo E agora vamos fazer o recheio Vou pôr aqui o chocolate branco Nossa, olha isso Olha, olha, ficou muito bonito Agora eu vou pegar uma colher de Nutella Aqui assim E eu vou colocar no chocolate Ou você também pode só fazer de Nutella Aí agora eu vou mexer Pronto E agora eu vou pôr aqui na maçona E agora pra deixar o recheio mais bonito e mais gostoso também Eu vou fazer assim Vou colocar aqui Olha E massa chefe doce Pode me chamar que eu tenho certeza que eu vou ganhar fazendo essa massa Essa massa não Essa esfria aqui Olha Ficou Nossa Deve estar muito bom Vai experimentar, né? Vocês escutaram o barulho? É muito bom Nossa Nossa Muito bom Como ficou? Eu quero que vocês deem like aqui Porque ficou muito bom Eu também quero que vocês comentem aqui embaixo do vídeo Se vocês fizeram Comentem aí se ficou bom mesmo Olha, ele tá muito bom, gente E que eu não gostei Olha, nossa Não tenho nem mais o que falar Deixa aí nos comentários O que vocês acham que ficou E também façam aí na sua casa de páscoa Porque sua mãe Vai ficar impressionada com você Com o seu talento na cozinha De fazer esfrias E gente Ficou muito bom Também vai ficar muito mais gostoso Feita por você Então escrevam aí nos comentários Se vocês fizeram Curta esse vídeo E tchau E até o próximo vídeo Ou até amanhã E Tchau Tchau